Muita coisa mudou em Cuiabá e continua a mudar. A gente mudou de roupa, mudou o jeito de se cuidar, de cuidar das nossas crianças e de ficar de boa, pertinho de casa. É, mudou pra você também. Mudou geral pra quem vai de um lugar para o outro. E também mudou para melhor a maneira de ver e sentir nossa cidade. E o mais legal é que tem mais trabalho acontecendo para seguir mudando a vida da nossa gente. Tem trabalho, tem mudança e Cuiabá avança.